Cheguei, gente! Cheguei no Arraiá do Casal Mineiro, o casal mais famoso do Brasil! O casal mais famoso do Brasil! Seja bem-vindo! Eu cheguei, gente! Olha, tem muita coisa... Olha, tem forrolo, tem canjicão, tem pamonha, tradição da moça! A tradição da roça aqui no Arraiá do Casal Mineiro, gente, do Arraiá do Queijo! Ai, meu Deus! Estou querendo saber como é o nome dessa comadre, gente! Como é que é o nome dela, gente? Ela não quer aparecer, não! Ela não quer aparecer! Ela é uma artista metida! Ela é uma artista metida! Não seja Paula Fernandes, viu? Nós vamos te vaiar no pau! Essa é a saudade! Amém! Essa é a saudade! Legenda Adriana Zanotto